DJs, muita diversão e o que é mais importante. Gente, muito bacana. Tudo isso eu te mostro agora. Bacardi Be Life. Jazz, Hopping, Rap. A Bacardi conseguiu aproximar tantas culturas diferentes em um só lugar. E o Bacardi Be Life pegou esse espírito e tá com esse evento super especial pra você. Dá uma olhada no que acontece por aqui. E olha só quem me encontrei aqui. Cauã, Felipe Penance e François Kato, tocando juntos, uma mesma balada. Muito bom, eles são legais, hein? O lance de misturar vários estilos diferentes, colocar tudo junto. Eu adoro música ao vivo. Música eletrônica vai me encantando e hoje aqui tá muito bom. Bacardi Be Life é isso. Uma experiência única e você é a principal atração. Então, tá combinado. Acesse o site e eu te encontro no próximo Bacardi Be Life. Até lá. Bacardi Be Life.